Menina me dá sua mão, pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia te encontro nessas tuas voltas Minha mente é uma confusão, solta Me ama que eu sei que cê volta e o tempo mostra a nossa direção Se soubesse que era assim, eu venha em vinha Tô bebendo shampoo, encatando latinha Mas tive que perder pra perder, dar valor pra você Entender seu amor e tu não quer ser mais minha Então me diz que não me quer por perto Mas diz olhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero, mas Na vida que eu levo e nos lógicos, óbvio Cada letra em rap é o código Sórdido, psicografado, som sólido e súbito Nunca fui de fazer som pra público Verso meu universo, eu peço que entenda meu mundo Minha, a gente briga por bobeiras demais A gente inspira o tempo, vira por bobeiras demais O amor é a bandeira de paz, mas se não der vai em paz Tô livre, quero viver, sonhar e aprender Menino, sigo com você, mas tente entender Eu tentei a vida curta pra chorar pela risa Falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Ei amor, eu tô contigo independente do calor Você sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar, nega Você sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça a mala Na vibe mais positiva, no pique mandala Esse papo de quem? Tão fechei Você Saudade de você Saudade de você Mas a verdade é que você me entende Não consegue me ver Sou que então me prende Mas eu me vejo e você somos iguais Só que baby, meu futuro é diferente Só me leve com você, amor Não esquece minhas dores Eu sou o espinho do boquê, minha flor Eu posso machucar você sem dor Sua máquina de frazer Eu sou vagabundo por azervador Só me leve com você Eu só faço com você Eu só rendo pra você, amor Eu sou o espinho do mundo Eu sou o espinho do mundo